até 1889. E essa data, inclusive, da fundação, 1884, ainda é o período do império. Então, eu sempre penso que é interessante fazer essas contextualizações, para a pessoa ter até essa percepção de que a nossa história não é desvinculada da história maior, tanto a história do Brasil como também a história geral. Verdade. Tanto é que, bem depois, é claro, eu me lembro, quando teve a Revolução... Não, eu não me lembro, tá? Eu estudei. A Revolução de 1932, eu fui fazer uma entrevista com o João Pedro Pereira, João Pedro de Godoy Pereira, que esteve na Revolução. Então, quer dizer, a gente parece que pensa que uma coisa é lá o que aconteceu com o Brasil, outra coisa é que o Bebedouro não, as histórias eram juntas. Tinha gente aqui naquela época que, inclusive, participou, né? Eram e é, né? Porque, na verdade, estamos inseridos nesse processo continuamente. E você citou, por exemplo, a Revolução de 1932, né? Da qual muitos voluntários aqui do Bebedouro participaram, mas, da mesma forma, também a Revolução de 1930, né? Quando Vargas chegou ao poder, nós tínhamos aqui uma política que era totalmente contrária a aliança liberal que Vargas formou, né? Que era, na verdade, uma dissidência de Minas Gerais, né? Na famosa política do café com leite com São Paulo. E os paulistas aqui, aliás, os bebedourienses ainda, né? Eles defendiam a manutenção daquela política antiga que existia, né? Do coronelismo, Inclusive, defendendo o candidato Júlio Prestes, né? Que era do Partido Republicano Paulista, do qual o João Manuel, inclusive, era, né? O coronel João Manuel era o líder aqui, local, regional. Mas, no fim das contas, o Vargas conseguiu chegar ao poder, né? Então, Será que o Bebedouro fez esse... Será que o Vargas passou por aqui? Ele passou mais à frente, né? Porque ele permaneceu no poder por 15 anos e depois ele volta, em 1951, né? Como presidente eleito. Então, ele passou por aqui como candidato em 1951, 50, 51, 1950. E depois ele foi eleito, né? Depois ele não volta. Então, porque, assim, eu percebo que Bebedouro é uma cidade conservadora, né? É uma cidade muito conservadora. É uma cidade mais de direita, né? Eu tenho essa percepção. Tanto é que aqui explode a votação do Bolsonaro em Bebedouro, né? Isso, na verdade, desculpe te interrompendo, mas isso pode ser constatado em todas as eleições, na verdade, né? Verdade. Não somente nessa última, em que a diferença foi muito significativa, mas mesmo nos anteriores também. Isso que você está falando é um fato. Exato. Tanto é que teve candidatos a deputados, por exemplo, Joyce Hoffman. Tem também a outra candidata. Teve duas mulheres que foram muito bem votadas. Aqui, Janaina Pascoal, que foram muito bem votadas, que nunca ninguém viu, ninguém sabe quem é, mas como estava ligado ao Bolsonaro, foi bem votado aqui. Quer dizer, Bebedouro é uma cidade conservadora e eu acredito que podemos dizer que ela é de direita. E por que isso? O que aconteceu na história que nos remeteu a isso? Eu acredito que normalmente os movimentos de esquerda costumam ser mais fortes, geralmente nos grandes centros, ou em cidades que têm um perfil mais industrial, mais operário, ou de um campesinato mais organizado. Aqui no interior de São Paulo, de uma forma geral, eu acredito que nós possamos dizer, e novamente é importante que a gente recorra aos dados dos resultados das últimas eleições, e isso a gente pode constatar. Tanto é verdade que nós nunca tivemos, por exemplo, um governador de esquerda. A cidade de São Paulo já teve mais de um prefeito de esquerda, mas o estado de São Paulo nunca teve um governador de esquerda. É verdade. Então, isso também constata e confirma o que você está falando. E algumas outras novidades são, por exemplo, negros e mulheres, que sempre foram consideradas minorias. Mulher, nós não tivemos nenhuma prefeita ainda. É a primeira vice-prefeita, na verdade, que temos agora. É a Sebastiana. A primeira vice da história é a Sebastiana. Sim, sim. Quem foi a primeira vereadora de Bebedouro? Então, a primeira vereadora foi... Maria de Lourdes Figueiredo. Maria de Lourdes Figueiredo, que na verdade conseguiu ser eleita por conta do movimento muito intenso que ela tinha, a participação muito intensa na Igreja Católica. Eu me lembro que ela tinha um terço, inclusive, diário, que ela fazia no final de tarde na rádio que tinha na época. E isso tornou ela muito conhecida. Acredito que ela tenha sido eleita pelo público católico, talvez principalmente pelas mulheres. Mas, depois que ela foi vereadora, tivemos poucas, na verdade. Na verdade, é essa legislatura agora que nós temos uma quantidade maior de três. Eu não me lembro se em algum outro momento teve três, talvez. Mas já tivemos várias. Três eu acho que é a primeira vez. E é a primeira vez que temos uma vice também. Agora está faltando a gente ter um prefeito ou uma prefeita negra. É. Realmente, não tivemos nenhum por enquanto. se bem que isso é muito relativo. Porque se você pega, por exemplo, o principal nome da política de bebedouro ao longo da história, que é o coronel João Manuel, ele era baiano. E se você verificar as fotos dele, ele tem traços. de uma pessoa... Eram umas 15 para 6. Talvez. E a gente vai brincar, que 6 horas é negro, umas 15 para 6. Sim. E além dele, outras pessoas também. É que assim, no passado, procurava-se, muitas vezes, esconder essas origens. Nós tínhamos até um presidente da República, Nilo Peçanha, que era também mulato, mas não se falava sobre isso. Porque caso falasse, talvez ele não tivesse sido eleito, inclusive. Olha só que bobeira. O único, inclusive. Isso lá no comecinho do século XX e o único, depois dele, mas nenhum. Pois é. Precisávamos, gente, ver mais pessoas diferentes, no poder, ou em cargos de alto nível. Pessoas diferentes, pessoas negras, mulheres, até homossexuais, problemas de deficiência. Nós temos uma das mais bem votadas também, deputadas federais, a Mara Gabrilli, que ela é tetraplégica. Então nós precisamos, porque essas pessoas, além do básico que todo o político faz, diante do cargo que ocupa, ainda tem uma atenção especial para aqueles também menos favorecidos, dos quais acabam sendo representantes, não é, Zé? É. E você sabe que isso que você está falando remete a uma situação que é o seguinte, nós temos uma história escrita, nós tivemos ao longo do tempo vários pesquisadores sobre a história de bebedouro, desde as origens, até tempos mais recentes, e normalmente essa história que é construída, ela sempre apresenta o quê? A voz daqueles que estiveram ou estão no poder. Então, por exemplo, nós não temos uma história que apresente nos primórdios aqui da nossa região, de bebedouro principalmente, a presença indígena. Então, sempre se fala, a partir da formação das primeiras fazendas, a formação da vila e etc., os povoados e tal, mas não se fala o que havia aqui antes. Houve? Se houve, quem eram eles? Então, até o Renato comentou que tinha caiapó aqui em bebedouro, índios e escravos. Na verdade, acho que não eram caiapós, isso na verdade foi a partir de, assim, foi feita uma postagem, eu fiz uma postagem em relação à formação e desenvolvimento do povoado de areia, e o ex-prefeito Davi Pérez Aguiar, que também é professor de história, fez um comentário, dizendo sobre a ocupação daquele território ali, próximo à areia, que anteriormente era ocupado por povos indígenas, se não me engano, cai gangues, não caiapós, mas, assim, é algo que ainda precisa ser bastante estudado, bastante aprofundado, porque, como eu falei anteriormente, a nossa região foi povoada na segunda metade do século XIX. Aí existem, dependendo do lugar que a gente está falando, há várias formas de associação, no nosso caso, é o tropeirismo, mas há outros, por exemplo, mais à frente, principalmente, aqui no Estado, que foi por conta da construção das ferrovias. Então, dependendo da região, a presença de indígenas naquele momento era maior ou menor. Então, em relação à bebedouro, é algo que ainda, eu penso que precisa ser bastante pesquisado, para que nós tenhamos realmente uma segurança para se falar a respeito disso. E escravos? Exatamente, é o outro ponto que eu ia falar, né? Por que que acontece? A escravidão aqui no Brasil, ela permaneceu durante muito tempo, não é? Mas, por exemplo, quando o bebedouro está se formando, a escravidão, ela já está entrando em decadência, não é? Porque quando chegou o ano de 1850, nós temos lá uma lei, que é o Zébio de Queiroz, talvez alguns vão se lembrar, que vai proibir o tráfico de escravos, não é? E os escravos que haviam aqui no Brasil, eles estavam concentrados nas regiões mais, que tinham uma economia mais dinâmica, né? Por exemplo, no Nordeste, que tinha a produção de cana-de-açúcar, né? Açúcar, na região de Minas Gerais, que tinha mineração, não é? Ou nas cidades mais próximas do litoral, como o Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo era uma província, não é? E anteriormente capitania, enfim, que sempre ficou um tanto, digamos, menos desenvolvida do que as outras, não é? Porque nós não tivemos aqui nenhum produto econômico que atendesse a necessidade da metrópole, Portugal, não é? Então, na verdade, nós vamos ter aqui o desenvolvimento de um produto mais significativo, que é o café, só no século XIX, não é? E quando o café começa a ter um desenvolvimento, como eu disse, a escravidão estava acabando, não é? Então, na nossa região, mais ao interior do estado de São Paulo, a maior parte da mão de obra utilizada foi mão de obra livre, não é? Principalmente dos imigrantes que começam a vir para cá em substituição à mão de obra dos escravizados. Italianos, por exemplo, né? Principalmente, né? Aqui em Bebedouro, inclusive, é aquele que foi o maior número, né? De imigrantes que vieram para cá. Embora que em Bebedouro, além dos imigrantes e antes, houve os imigrantes que vieram de outras regiões, né? Inclusive, as maiores lideranças que nós tivemos aí no passado, já citei o João Manuel, a Bíblia Alves Marques, né? E outros mais, Conrado Caldeira. A maioria veio ou da Bahia ou de Minas Gerais, né? Entendi. E os filhos e os netos que vieram nascendo aqui, né? Mas eles não. E alguns viam. A Bíblia Manuel, por exemplo, veio junto com o pai, né? Então, nós vamos ter aí esse processo de vinda de imigrantes, pessoas livres, que vêm para cá buscando uma oportunidade. A maioria, no primeiro momento, vai se dedicar a atividades agrícolas, né? E só depois, então, que começa a ter um desenvolvimento do espaço urbano, principalmente com a vinda da ferrovia. Certo. Mas tudo isso para dizer o quê? Que a presença de escravos aqui se torna mais difícil naquela época por conta desse processo nacional, né? do qual eu citei anteriormente. Qual que é a primeira ferrovia que veio para cá? Onde que foi? É ali onde que é a Fepasa mesmo? A primeira ferrovia é o seguinte, nós tivemos a chegada dos trilhos em Jabuticabal, se não me engano, em 1896, tá? E aí foi feita uma solicitação do governo de Bebedouro, na época, para que os trilhos chegassem até aqui, né? Então, os trilhos chegam em 1901, tá? E a estação, que não é essa que está aí, não é mais uma menor anterior que teve, foi inaugurada em 1902, tá? Nossa! Bem no finalzinho do ano de 1902, parece que 29 de dezembro de 1902. E onde era? No mesmo local, só que ela era menorzinha, porque, lógico, naquela época, o movimento era menor, a população era menor, mas tanto ela possibilitou o crescimento que 10 anos, menos de 10 anos, na verdade, em 1910, foi construída essa outra, né? Que permanece até hoje. Então, por aí você percebe o quanto que a ferrovia foi importante. Por onde que passavam os trilhos do trem aqui em Bebedura? Eu lembro, minha mãe chegou a me contar que ali onde que é a Pedro Pascoal, aquele canteirão da avenida ali, que ali era uma ferrovia, eu fico imaginando um trem passando ali, gente. Sim. Você perguntou da primeira ferrovia, então era da Companhia Paulista, que era a maior, tinha uma estrutura muito grande, inclusive, mais à frente, ela também estendeu os trilhos até Barretos, né? Mas, no entanto, nós tivemos uma outra empresa ferroviária, que era aqui de Bebedura, que é a São Paulo Goiás, né? Que justamente, no primeiro momento, ampliou os seus trilhos até a cidade de Monte Azul Paulista, e o trajeto era esse, né? Realmente, seguia pelo Pedro Pascoal, tá? E depois, em direção ao Botafogo, e aí tinha várias pequenas estações, né? Por exemplo, Dona Luísa, Rosário, até chegar em Monte Azul. E depois ela foi sendo estendida, né? Até chegar em Olímpia, depois Nova Granada, que foi até onde ela conseguiu chegar. Nossa, e por falar em Monte Azul, gente, eu fiquei, eu fiz um ano de história, eu tava falando com ele, né? Eu fiz um ano de história, e acabei não terminando, mas, eu não aprofundei muito, e acabei de ficar sabendo por ele que Monte Azul já foi distrito de Bebedouro, eu não tinha ideia disso. Sim, durante... Quantos distritos Bebedouro já teve? É, na verdade, o único que teve e deixou de ter foi Monte Azul. Foi Monte Azul, só? Sim, só, e permanece, né? Desde 1922, Turvinha e Botafogo, né? Enquanto que Areia e Andes são povoados, Não são distritos, então não tem um, uma área geográfica definida, né? Os limites geográficos definidos, mas desde 1922 são, né? Turvinha e Botafogo, anteriormente, desde o comecinho do século, é... Monte Azul passou a ser um distrito, né? E permaneceu até, se não me engano, que conseguiu, então, a emancipação, né? Sendo, então, reconhecido como município e passou a ter uma vida própria. Você sabe que eu perguntei pra ele, né? Ali fora também, se Itacoaral já foi distrito de Bebedouro, né? Porque teve uma vez um... Plebiscito. Um político? Não, é que teve um político que foi em Itacoaral e começou a pagar frango pra todo mundo e tal, não sei o que. Por lixo de Bebedouro. Isso! E ele achava que lá era distrito, né? Então, foi de sacanagem que eu perguntei. Então, nunca foi. Então, não foi, mas é interessante porque Itacoaral pertence ao município de... pertencia, na verdade, ao município de Pitangueiras, não é? E houve um plebiscito há um tempo atrás, acho que foi na década de 80, não tenho certeza, tanto de Bitiúva como também de Itacoaral, não é? E a perspectiva é que Itacoaral, né? Talvez conseguisse, né? A emancipação como realmente conseguiu. Caso contrário, gostaria de pertencer a Bebedouro pela proximidade, né? Itacoaral tem uma vinculação muito mais forte a Bebedouro do que a Pitangueiras ou a Jabo de Cabal, né? Devido aí a questão do transporte, não é? Mas, acabou se emancipando, não é? E é um município, né? Enquanto que Bitiúva ainda continua pertencendo a Pitangueiras, um distrito. Certo. E, inclusive, Bebedouro também já foi distrito, né? Só que de Jabo de Cabal. De Jabo de Cabal. É assim, nós tivemos aqui na nossa região, né? Uma ocupação que foi acontecendo gradativamente e a maior parte dessa nossa área aqui, né? Ela foi sendo sucessivamente desmembrada de algum município anterior, não é? Então, assim como pertencia a Jabo de Cabal, Jabo de Cabal também pertencia a Araraquara, não é? Então, foi acontecendo esse desmembramento sucessivamente, não é? Para que houvesse a formação de cada município. Mas, por exemplo, quando o município de Bebedouro vai se emancipar, né? Nós vamos ter aqui na nossa região basicamente o que? Bebedouro, perdão, Jabo de Cabal e Barretos que são mais antigas, não é? E Pitangueiras que, né? Também é um pouquinho mais antiga, né? Enquanto município, mas mais ou menos equivale aí a Bebedouro em relação a data, né? Então, você vê que todos os outros que estão aqui à nossa volta, eles vão surgindo depois, né? Então, são mais novos que Bebedouro. Você estava me dizendo da primeira rua, a rua mais antiga de Bebedouro. Você sabe qual é a rua mais antiga de Bebedouro? Tem alguma ideia de qual seja? Qual é? Pois bem, e a rua Vicente Pascoal. Qual que é Vicente Pascoal mesmo? A Vicente Pascoal é aquela que passa, ela começa lá no, perto do tiro de guerra, né? Depois ela se estende até a Avenida Pedro Pascoal, não é? Pega toda essa parte aqui de baixo, passa ali em frente a Catupiry, Ah, verdade, aqui passa em frente a Catupiry. Antiga aviação, antiga nevada, né? E segue, né? Essa rua, veja só, ela era anteriormente uma estrada de terra, né? Que ligava justamente esses dois municípios que eu citei anteriormente, que era Jabuticabau e Barretos, né? Isso antes ainda da ferrovia, né? Lá no século XIX ainda. Então, nós podemos inclusive ver nesses esboços, né? Nesses mapas que eu trouxe pra você. Ai, sim, gente, olha que legal. E ela sempre está presente aí ao longo do tempo, né? Principalmente nesse momento inicial. E aparece aí, né? Ela é citada como estrada para Barretos, né? E a gente vai ver que nós temos algumas casas, né? Isso em mil oitocentos e oitenta. Olha isso. Mil oitocentos e oitenta. É interessante um outro dado que tem aí nesse esboço, que havia aproximadamente aqui em Bebedouro nessa época cerca de trezentos e trinta habitantes, né? Sendo cento e sessenta no núcleo, né? Que era aqui a vila, né? O arraial, né? De Bebedouro. E o restante cento e setenta nas imediações, não é? Então, Bebedouro aí começando a sua vida, não é? Quem que foi o primeiro prefeito de Bebedouro? O primeiro prefeito foi o... Como que é o nome dele? Preciso confirmar o nome dele. Mas isso foi logo depois que Bebedouro tornou-se município, né? Isso. Então, em mil oitocentos e oitenta e nove. Porque até então, ele era distrito de Jabuticabal, pertencia a Jabuticabal, então a gente tinha todo o acesso lá por Jabuticabal só, né? Sim, sim, sim. Mas essa questão do prefeito é interessante porque, assim, os prefeitos, eles não eram eleitos, naquele momento, inclusive, recebiam o nome de intendente, era alguém, na verdade, que era indicado e aprovado pela Câmara Municipal, não é? Então, era uma outra dinâmica, né? Que havia naquela época. De Jabuticabal? Não, já de Bebedouro. Já de Bebedouro? Porque Bebedouro só passa a ter prefeito no momento em que ele se torna um município, não é? Porque enquanto ele permanece na condição de distrito, não é? Tudo vem a partir de Jabuticabal. As definições são feitas a partir de Jabuticabal. Então, mas distrito tem Câmara? Não tem. Então, era de Jabuticabal. Sim, sim. Quando se torna município... Aí sim? Aí passa a ter um intendente definido pela primeira Câmara, né? Ah, entendi. Que nós tivemos aqui em Bebedouro. Então, Bebedouro já não começou assim, ó, agora Bebedouro existe oficialmente, dia 3 de maio, blá, 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 blá. Então, agora teremos um prefeito, uma Câmara, não era assim? Não, não era assim. Eu acho até interessante passar, né, algumas datas, né, que ajudam a gente a entender um pouquinho mais disso, né? Eu até fiz aqui uma cronologia, posso falar resumidamente, né, como que a gente pode entender isso? Ó, então, o primeiro documento que nós vamos ter aqui em Bebedouro, né, que oficializa a existência, né, desse local chamado Bebedouro, ele foi publicado no dia 27 de agosto de 1886, tá, que é um ato do governo provincial de São Paulo criando um distrito de subdelegacia ainda no chamado Arraial de São João da Boa Vista de Bebedouro. Nossa, esse foi o primeiro nome da cidade? É, e às vezes a gente vê ainda São João Batista da Boa Vista de Bebedouro. Olha isso. Aqui não tem um Batista. É por isso que fala que ele é o nosso padroeiro, né? Sim, ele foi definido como padroeiro, um pouquinho mais à frente. Depois nós vamos ter no dia 6 de setembro de 1892, aí sim a criação do distrito de Bebedouro, tá? Então antes do distrito a gente era o quê? Era uma vila. Vila? É, era uma povoação, né, um arraial. Começamos com um arraial. É, há várias formas, né, de se denominar um local que ainda não tem uma configuração definida, né, que no caso é um distrito. Então, às vezes a gente vê bairro, às vezes povoado, povoação, arraial, vila, não é? É a mesma forma como nós nos referíamos anteriormente, por exemplo, a Botafogo e a Turvínia, antes de 1922, que foi quando foi oficializado, né, como distrito. Antes a gente chamava vila Botafogo, arraial Botafogo? Lá. É. Sim. Agora aqui, Bebedouro, né, São João Batista, né, de Bebedouro, enfim, aqueles, são vários nomes que nós vamos ter aí. Depois, Zé, nós vamos ter em 1894, finalmente, aí sim nós vamos ter o prefeito, né, o intendente, que era chamado, a criação do município de Bebedouro, tá? Então, aí, nesse momento que vai se separar de Jabuticabal, e passa a ter um governo próprio, né, com a Câmara Municipal e com os, com o intendente, né, que fazia aí a função de prefeito, com menos autonomia, porque ela é totalmente vinculada à Câmara Municipal. Depois nós vamos ter em 23 de agosto de 1895, né, a definição das divisas do município de Bebedouro em relação aos municípios vizinhos, tá? Em 1896, a criação da comarca, tá, de Bebedouro, porque até então continuou vinculado a Jabuticabal. É, 1889, aí, a sede aqui do município, que era chamado de vila ainda, é interessante isso, né, que Bebedouro passou a ser um município, mas continuou sendo uma vila, tá? E em 1889, 11 de março, aí vem aquela questão, né? O que eu perguntei, né, por que que tem uma rua que chama 11 de março aqui em Bebedouro? O que aconteceu de interessante em 11 de março? Aí ele me respondeu. Isso. 11 de março de 1889, lei municipal número 34, elevação da sede do município, né, desse núcleo urbano aqui, como sendo cidade, tá? Olha que legal. Isso. Depois, aí sim, 14 de março de 1900, que Bebedouro vai ter uma paróquia, que é a paróquia de São João Batista. Ah, então a primeira paróquia de Bebedouro é a São João Batista. É a primeira. E durante muito tempo a única, né, até 1962 a única. Nossa. Só em 62 que vai ser criada a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E depois, na década de 80, o finalzinho da década de 70, a do Educandário, né? E aí depois vieram as outras, São Pedro Claver. Isso, é, as outras são bem mais recentes. Tem a paróquia Sagrado Coração de Jesus, São Judas Tadeu. Isso. Enfim. Exato. E terminando essa sequência aqui, 27 de abril de 1949, estabelecendo oficialmente como data de fundação de Bebedouro, dia 3 de maio de 1884. 1884. 1884. Isso. Que é a data, né, conforme eu falei. E você encontrou o nome desse primeiro intendente? Não, eu não tenho aqui, mas... Sabe quando foge o nome de uma pessoa? É o que está acontecendo aqui. Mas eu vou pegar aqui já já e te falo daqui a pouquinho. Certo. E aí, por exemplo, nasceu Bebedouro, então, em 3 de maio, virou comarca, se tornou município. E aí, como município, já tinha, então, a Câmara e os vereadores. Eu queria saber, não sei se tem como saber depois, para você me falar se existe na sua página aí, porque eu fiquei curiosa também. Se tem os vereadores daquela época, quem foram os primeiros vereadores, o primeiro prefeito? Eu acho interessante isso. Sim. A Câmara, naquela época, ela tinha um número bem reduzido. Opa, aqui o Euler já respondeu. O Euler Domingos respondeu. O Fráguas. Ah, é. Eu tenho o nome completo dele. Mauá de Fráguas, é isso? Não, não é Mauá de, não. É. Mas... Fráguas, primeiro-intendente. É, talvez ele vai colocar aí o nome completo dele. Vamos aguardar. Ou ele, ou mais alguém, talvez possa colocar, né? Mas, esse é o primeiro. Mas eu estava dizendo, assim, que a Câmara, ela era reduzida, né? Eram apenas cinco vereadores. Cinco? Isso. Olha. E, lógico, né? Eram pessoas que tinham uma certa condição econômica, né? A maioria, normalmente, eram fazendeiros, né? E um detalhe muito importante, que isso nem precisa de ser historiadora para saber, não ganhavam nada. Sim, no primeiro momento não havia remuneração. Não tinha, não tinha. Não ganhavam para ser vereadores. Só que, assim, era uma... E o prefeito, ganhava para ser prefeito? Também não, o intendente, né? Também não. Mas era um cargo de status, né? A pessoa que ocupava uma posição, como até hoje ainda é, né? Mas, naquela época, também. Então, realmente, por isso que, às vezes, algumas pessoas acabavam, né? Aceitando essa condição. E, por ser pessoas que também tinham uma boa condição econômica, né? Não haveria problemas em dispor parte do seu tempo para exercer essa função. Ah, minha filha. Mas hoje não é mais assim, não. Porque o rico, quanto mais tem, mais quer. Sabemos. Bom, a gente vai agora para o intervalo comercial e a gente volta já, terminando esse assunto aqui que está gostoso, né? Nossa, eu fico querendo saber o que foi o primeiro tudo da história. E se você tiver alguma curiosidade, aproveita para perguntar enquanto ele está aqui, tá bom? Meio de 35, a gente volta já. Papo Reto, na 90,7. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Save em Ago. Ofertas imperdíveis para você. Arroz, Serra Azul, pacote 5,16,50. No nosso cartão, 15,90. Óleo Vitaliv, 900ml, 8,85. Lava roupas brilhantes, sachê, 4,39,90. Nesta embalagem, o quilo sai por R$ 9,98. São muitas ofertas. Aproveite. Alô, mamãe. Alô, papai. Bebedouro tem agora uma corujinha super fashion, pronta para vestir de forma inteligente e divertida criançada. Chegou em Bebedouro Kidstock. Kidstock, uma loja linda, dinâmica, com roupinhas, conjuntinhos, calçados que vão do recém-nascido aos 16 anos. Tudo muito lindo. Kidstock tem peças a partir de R$ 15,00. Isso mesmo, R$ 15,00. Qualidade e elegância com preço justo. Por isso, nosso mascote é a corujinha. Muito charme e escolha inteligente. Kidstock. Rua Coronel João Manuel 340, em frente à lotérica. O sorriso é o seu cartão de visita. Invista nele. A VitaCentre tem um time de profissionais experientes e capacitados das áreas de odontologia e estética e vai ajudar você. O implante dentário, por exemplo, é um procedimento que soluciona a perda de dentes permanentes. VitaCentre fica na Praça Valencio de Barros, 82 no centro. Fone 17-3343-6223 ou 17-997-740-596. VitaCentre, VitaCentre, ou não vamos de bem-estar. VitaCentre, 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 V Tec, 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 tec solda, ajuda o caminhoneiro. Tec, 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 tec solda, viaja com você o Brasil inteiro. Tec solda! Tec solda, 3342-2457, reforma geral em chassi e semireboque, alinhamento de eixo e carcaça, posto de molas. Avenida Marginal 1815, em Bebedouro. Tec solda! Peça sua música pelo nosso WhatsApp, 17-3343-1051. Papo reto, na 90,7. Meio dia 38, e eu quero agradecer aqui ao Euler Domingues, o Euler que mandou pra gente, né? Que foi o primeiro intendente, né? Que foi o Manuel Fragua jogando, é isso, né? Exatamente, inclusive ele era um coronel, né? Ele era coronel também. Ele era o coronel Manuel Fragua jogando, ele foi inclusive intendente mais de uma vez, tá? O primeiro período então foi de 9 de novembro de 1894 até 8 de janeiro de 1896. Eu não estou falando algo que eu tenha decorado, eu estou olhando aqui justamente num artigo, né? Que foi publicado, inclusive o Euler, agradeço o Euler pela colaboração. O Euler tem uma página também bastante dinâmica, né? Que é o Bebedouro Arts, tem tudo quanto é rede social. E ele colocou inclusive aí o link, né? Desse artigo, né? Então é lá que eu estou olhando agora, porque eu me lembrei que o apelido dele era Manequinho. Não, gente... Lembrei até onde ele morava. Não lembrei o nome. Presta atenção na situação. Eu estou entrevistando um professor de história, e aí tudo que o Euler me mandou aqui, está nos artigos que o próprio Zé Pedro escreveu. Então, quer dizer, ele até colocou o link aqui, quem quiser saber, tudo que ele está falando aqui está também na sua página, né? Isso. Qual é o nome da página? Bebedouro História e Memória. Bebedouro História e Memória. .com.br Agora, o pessoal está perguntando aqui o seguinte, o seu Jesus está perguntando, ó, qual foi a primeira vila da cidade? Olha, talvez a primeira vila tenha sido a Vila Paulista, né? Que, na verdade, é uma vila que foi construída enquanto uma colônia da Companhia Paulista, que nós citamos anteriormente, mas depois, gradativamente, alguns bairros foram sendo formados, né? Por exemplo, Novo Lar, Boa Vista, Santo Antônio, esses são os mais antigos aqui de Bebedouro. Exato. Agora, a pessoa também está perguntando qual o ano que foi construída com Porta do Lago? Com Porta? É, o Lago Artificial de Bebedouro... Foi o Sérgio Tamato que construiu, né? Sim, ele foi inaugurado na década de 60, salvo engano, em 1968. Lógico que foi uma construção que demandou bastante tempo e muito recurso também, né? Mas é interessante porque aquele lago, ele foi construído ali numa... Houve um represamento ali, né, das águas do córrego da consulta. Mas ali era um verdadeiro pântano, não é? É. Inclusive, alguns relatos, né? Que eu já vi por aí, de pessoas que viviam na Vila Paulista e tinham muita dificuldade de vir para o centro da cidade devido à existência desse brejo, né? Que havia ali. Era um brejão, então, ali? Era um brejo muito grande. Eu me lembro, inclusive, que antes de se construir o lago, né? Foi feito toda uma desapropriação, né, pelo prefeito Sérgio Tamato, das pessoas que tinham propriedades ali, né? Então, para poder construir o lago e a comporta também, né? Que foi aí perguntado, houve todas essas demandas, né? Que nós estamos aqui falando. Olha, nós falamos que o Manuel Frago Azogando, ele foi o primeiro intendente. Mas quem é que foi o primeiro prefeito eleito com um voto bonitinho ali? Nós tivemos aqui chefes do Poder Executivo com três nomenclaturas diferentes, tá? Então, de 1894 até 1908, eram os chamados intendentes, como eu falei, não é? Eram pessoas que eram escolhidas pela Câmara, não é? Inclusive, esse que foi o primeiro, que é o Manuel Frago Azogando, ele voltou depois novamente em 1897, né? E ficou até o final do ano de 1898, tá? O primeiro prefeito, ele foi... ele chegou ao poder em 1908, 15 de janeiro de 1908, e permaneceu até 15 de janeiro de 1910. E é o Valencio de Barros, né? Que dá nome, inclusive, à praça ali da prefeitura, né? Sendo que, antes de ser chamado prefeito, ele havia sido, anteriormente, também um intendente, tá? E nós, então, vamos ter a sequência de prefeitos até 1930, quando Vargas chega, né? E começa a fazer as intervenções nos executivos, tanto dos estados como também dos municípios. E o primeiro intendente vai ser o coronel também, né? Ainda utilizava essa nomenclatura, Abílio Alves Marques, que vai ficar durante um pequeno intervalo de tempo, e aí vem uma sequência de outros interventores, até o ano de 1947, tá? Que aí sim, vai ser eleito o primeiro prefeito, tá? Que é o Kits Tamato, que permaneceu de 1948 até 1951, e de lá pra cá, né, vem essa sequência aí de prefeitos sem eleito. E o Kits Tamato, ele já foi votado com o voto feminino? Sim, o primeiro, inclusive, né? Porque o voto feminino foi instituído aqui no Brasil em 1932, tá? E antes o voto era exclusivo de pouquíssimas pessoas, né? Pela Constituição de 1891, só tinha direito ao voto pessoas do sexo masculino, maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados. Tem noção do que é isso, gente? Se nós formos pensar que a imensa maioria era analfabeta, né, é claro que a maioria... Só gente rica, só gente rica que votava, e só homem. Olha só a importância do voto. É, por isso, inclusive, explica, né, porque que só, né, depois, mais à frente, que nós vamos ter aí a primeira vereadora, né? Exatamente. Aqui em Bebedouro, demorou bastante tempo, só no final da década de 70, é de 60. Então, somando, né, todas essas nomenclaturas que eu falei anteriormente, nós tivemos aqui em Bebedouro nove intendentes, tá? Quatorze interventores e vinte e cinco prefeitos, contando, inclusive, o atual. É, já passaram vinte e cinco, então. Vinte e cinco prefeitos, quatorze interventores e nove intendentes. Alguns se repetiram, não é? Por exemplo, Sérgio Tamato foi três vezes, Galvão duas vezes, Hélio Bastos três vezes, não é? Mas, enfim, esse total aqui que eu acabei de citar. Hércules, né, também duas vezes. Pois é, deixa eu ver aqui o que a Laudelina tá falando. Peraí, a Laudelina tá mandando uma mensagem pra gente aqui. Hélio, quando eu vim morar aqui nesta casa, na Pedro Pascoal, ainda passava o trem, olha isso. Inclusive, cortando a fazenda Santa Alice, antes da estação de Botafogo, tinha uma estação que se chamava Miragem. Assim que o trem saía da estação central, passava pela Miragem e aí já se via Botafogo, Severine, Marcondese, aí, aí, por aí seguia. Olha que interessante, Laudelina. Perfeito. Muito legal. Inclusive, eu citei aqui o nome de alguns bairros, o Jardim Cruzeiro, que também fica nessa região, que foi citada, também é um dos mais antigos, né? Só que ele já é do final, assim, da década de 50 pra cá. Certo. Mas isso que foi citado é realmente o que acontecia, né? Eu acredito que talvez seja o quê? Década de 1960, o que ela estava falando, talvez. É, pode ser. A Laudelina mora ali há muitos anos, muitos anos, na Pedro Pascoal. E mora em frente àquela mangueira também, quase centenária. Aquela mangueira que tem ali é centenária, não é não? Não sei se é centenária, mas é muito antiga. Nossa, aquela mangueira é bem antiga. Rapaz, eu lembro uma vez, deixa eu contar aqui, mas não conta pra ninguém não, tá? Fiz um rolo por causa daquela mangueira. Eu lembro que, na época, eu não lembro quem é o prefeito. Eu lembro que, na época, eu sei que eu fiz um oba-oba em cima daquilo que queriam cortar a mangueira, né? O prefeito queria cortar, não sei por que que queria cortar aquela mangueira lá. Rapaz, eu fui ali, entrevistei um monte de gente ali, tinha gente que tinha tido filho em cima da mangueira. Gente que tinha caído da mangueira, subido da mangueira, fizemos um oba-oba, não deixamos cortar a mangueira. Depois o prefeito falou assim, não, gente, eram só uns gainhos, mas nem gainho não deixamos cortar. Excelente. Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje, né? Perfeito. Né? Excelente. Fantástico. Agora eu quero saber o seguinte. Bebedouro é uma cidade muito saudosista. Eu percebo, assim, que a cidade já teve coisas maravilhosas. O que você acha agora? Eu quero a tua opinião como bebedourense. O que aconteceu? Cadê? A fábrica de manteiga, a fábrica de açúcar, o que tornava a cidade grande daquele jeito. A gente tinha tanta coisa, a gente já foi capital nacional da laranja, a gente já teve tanta coisa. Mas o que aconteceu? A gente se tornou comum agora, pelo jeito. O que aconteceu, na sua opinião? Não, na verdade, assim, quando são citadas algumas empresas, né, principalmente anteriormente a década de 1960, o que acontecia? Nós tínhamos várias fábricas, né, mas elas eram fábricas pequenas, né, que normalmente atendiam o quê? O local no máximo regional, né? Na medida que nós tivemos uma série de mudanças, né, no sistema produtivo, né, inclusive essa questão de facilidade de transporte, o que foi acontecendo? As empresas foram se tornando maiores, atendendo o mercado consumidor cada vez maior. Então, só vou citar um exemplo aqui, nós tínhamos aqui no começo da... Na verdade, até quando eu era criança ainda, na década de 70, nós tínhamos aqui várias destilarias que produziam refrigerantes, né, aquelas guaranás, maçãs, né, tinha várias aqui em bebedouro, né? A gente tinha fábrica de guaraná? Tinha várias, tinha várias, né, tinha uma que chamava tupi, ali na Vana Arjunqueira. Ah, tupi era de bebedouro? Outra chamada lusitana, aqui perto da antiga rodoviária, paulista, né, do Moreira, né? Eu não acredito que tupi era de bebedouro. Então, é... Não é tupi nambá, não, é só tupi. Tupi. Tá. Então, o que eu estava dizendo? Ela atendia, assim, um mercado muito restrito, né, local. E da mesma forma que refrigerante, também tinha cerveja, né, e outros produtos mais. Mas, por exemplo, você tinha lá, não querendo fazer propaganda aqui agora, coitado, né, uma Coca-Cola, por exemplo, não é? Ela não estava presente com aquela intensidade como ela passou a estar algumas décadas mais à frente. Então, na medida que essas grandes, né, Antártica e outras mais começam a ter uma atuação maior, isso vai favorecer para que as pequenas comecem a fechar, não é? Então, da mesma forma que isso aconteceu com refrigerante, aconteceu também com fábrica de macarrão, fábrica de... De tudo, né? De açúcar, de manteiga. Gente, tinha fábrica de açúcar aqui, gente. De tudo. E não dá para entender, né? Numa época de ouro, de café e laranja, quem fazia sucesso era a fábrica de açúcar. E agora, que é açúcar, não tem fábrica de açúcar. Porque agora é cana que tem em tudo quanto é lugar, poxa. Então, mas quem produz o açúcar, né? Não são pequenas refinarias, né? É, isso é verdade. Então, elas produzem e atendem um mercado muito vasto. Você sabe que eu ouço muito o seguinte pensamento, eu não sei se isso é verdade ou se você concorda também. Ah, aconteceu isso com o Bebedouro porque os políticos que passaram por aqui não queriam que a cidade crescesse. Mas por que não queriam que crescesse? Porque elas sabem que se a cidade for grande, vai ter grandes problemas, né? Então, fizeram de tudo para que a cidade não crescesse. Então, por isso que a cidade parou no tempo. Você concorda com essa afirmação? Não, talvez, não, duvido, não sei. Isso talvez seja um senso comum, né? Porque eu penso que, é assim, a gente faz história, né? E para que a história seja escrita, é necessário que a gente faça algumas análises, nós façamos pesquisas, né? Por isso que, por exemplo, em relação àquelas primeiras questões que nós falamos aqui, que é a presença do indígena, a presença dos escravos, não é algo assim. A gente tem algumas suposições, algumas hipóteses, mas a gente não fala isso como sendo algo concreto. Depende de vários estudos para serem feitos e sempre partindo da perspectiva do geral, né? Claro que nós temos aqui o nosso contexto local, regional, mas tem que partir também para algo que é mais amplo, não é? Da mesma forma, quando você fala do desenvolvimento da cidade, por que, por exemplo, Barretos era menor que o Vedouro e, de repente, tornou-se maior, não é? Tem toda uma dinâmica envolvida nisso, não é? Por exemplo, lá eles optaram, optaram, ou enfim, né? Encaminharam a sua principal atividade econômica, a produção de carne, não é? Então, enquanto nós ficamos no café, não é? Quando veio a crise de 930, aí aconteceu, né? Do café ter aquela superprodução e acabou entrando em decadência, muitas falências, endividamentos, etc. E aí vem a laranja, né? E aí com a laranja, gradativamente, principalmente décadas de 60, 70, mais ainda, aí atinge aquele boom, não é isso? E eles permaneceram com a carne, não é? E aí eles vão passar, por exemplo, o período lá da Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, que eles vão atender, inclusive, o mercado internacional, não é? Então, isso favorece para que eles tivessem uma continuidade, né? Na sua economia, não é? E nós, então, tivemos essas transições que foram citadas aqui, que certamente dificultaram para que, porque tem o momento do ápice, né? Depois tem a decadência, e assim sucessivamente. Então, eu penso que não dá para falar que é por conta da ação de uma pessoa, de um grupo político. Mas é um conjunto de fatores que têm que ser pensados. Essa, nós tínhamos, a aviação era daqui? Era daqui. Aquela manteiga, a fábrica de manteiga, aviação? Sim, sim. Era da família Matarazzo? Não, não, era... Não? Não tinha uma manteiga que se chamava Matarazzo também? Tinha, mas não era... Não era de bebedouro. Não tem nada a ver com os Matarazzo daqui? Não. Era Salles e Gonçalves, me parece. Era esse sobrenome. Entendi. Então, assim, de grande, o que que bebedouro já teve? Depende do que você chama de grande, né? Ah, de assim que ficam na memória da gente, por exemplo, deixou um prédio gigantesco, né? Que é o açúcar. A refinaria nevada. Né? A refinaria nevada. É... Manteiga, aviação. Aviação. O que mais? É, Molho Campeiro. Molho Campeiro. Né? É, e já... Buscajá era só no supermercado, né? Pra já? Ah, sim, pra já. Da Pururuca. Buscajá também é um dos primeiros supermercados, né? Aí já entra na área do comércio, né? É, eu não sabia. Era um dos primeiros supermercados, só buscar já. Meu primeiro emprego, inclusive. Nossa, você é velho, hein? Então. Não, não é que eu sou velho. Eu comecei muito cedo. Ah, é o que eu falo pras pessoas. Com 12 anos de idade, já estava lá. É que eu falo pras pessoas. As pessoas falam assim, nossa, eu te ouço desde que eu sou pequenininha, eu não era pra cara da pessoa, assim, a pessoa tem mais ou menos a mesma idade que eu. Eu falei, comecei cedo. Então. Mas é isso, viu, Helen? Eu penso, assim, que é importante, claro, né? Que tem empresas que acabaram fechando por má administração, enfim, né? Tem fatores também, né? Frutespe, olha, meu Deus do céu. É, Frutespe, Adreifos, né? Enfim, houve uma sucessão aí, Coimbra, anteriormente, etc. Mas tem, assim, algumas empresas que a gente... Indústrias. E que a gente acha, assim, que daria, assim, se elas tivessem continuado, se elas tivessem progredido, se elas tivessem continuado durante muitos anos hoje, como que estaria bebedouro, né? É. É uma pena, realmente. Eu fico com muito medo, sabe? Eu penso, por exemplo, eu vou tirar pela Catupiry. A Catupiry, gente, a Catupiry é fantástica. A Catupiry é maravilhosa. Olha quantos empregos que não dá. Um patrimônio, né, de bebedouro. Eu fico com medo. Por isso que eu gosto muito da história, né? Eu falei pro Zé Pedro que eu fiz um ano de história e aí, quando veio jornalismo pra bebedouro, eu acabei fazendo jornalismo e deixei a história. Mas eu gostaria de ter continuado. Por quê? Eu bato muito na tecla de que, quando você sabe, você conhece a história, você não repete os mesmos erros no presente e você tem como planejar o futuro. Eu fico pensando, será que a Catupiry, por exemplo, será que não tava na hora da prefeitura, sei lá, dar um espaço maior pra crescer mais, pra fazer mais? Pra Catupiry? Vai que alguém fala assim, ô, e aí, vocês não tão fazendo nada aí, vem pra cá, pra nossa cidade, que a gente dá pra vocês o que bebedouro não dá. Será que não foi isso que aconteceu com as outras indústrias que passaram por bebedouro? Eu fico com um pouco de medo disso. É, pode ser. Na verdade, tem que analisar cada caso, né? Porque, como eu falei anteriormente, nós temos, sendo empresas privadas, né? Tem a própria questão específica, né? Daquela empresa, né? Que é a questão da gestão, da continuidade, né? Da sua administração, se é de família, se é sociedade anônima, enfim. Não é? Tem um contexto local, né? Que é o que você tá falando aí agora. E tem um contexto geral, né? Então, tem que se pensar em todos esses lados aí. Verdade. Bom, e com isso já se passaram 138 anos. Mas com um corpinho de 137, você não acha? Ah, sim. Quem sabe até. É, porque se você for pensar de quando, né? Que realmente começou... É sempre assim, 138 oficialmente. Eu sempre coloco essa palavra, né? Oficial, oficialmente, porque nós temos dados aí da cidade... Da cidade não, né? Da nossa região, né? Começando a ser povoada, as primeiras fazendas, as primeiras atividades econômicas sendo desenvolvidas antes disso, né? 1870, 1878, né? Às vezes até um pouquinho antes, né? Então, realmente, essa é uma data oficial, né? Eu fico pensando, quando a gente fala em crescimento de cidade, né? Hoje nós temos os limites, né? Dos municípios, né? Tanto é que você pega Bebedouro, indo para Monte Azul, por exemplo, tem lá limite de município. Então, quer dizer que Bebedouro pode crescer até ali, não é isso? E assim com os outros lados também. O que que tá falando da Catupiry aqui? Ela tá em funcionamento. Ah, sim. A Catupiry tá até hoje em funcionamento. O pai da minha neta trabalha lá. Muito bom. É chefe de produção lá, o Eder Mata, né? O Eder Ricardo Mata Jr., ele trabalha, ele é engenheiro de produção lá da Catupiry. Então, assim, eu queria que a Catupiry crescesse muito, que ela desse mais empregos, enfim. É aquilo que eu falei da questão do medo. Mas eu digo o seguinte, que na questão de crescimento, em que mais Bebedouro pode crescer? Só se for pro alto. Porque, né, em limite, por exemplo, a cidade já tá bem habitada, tá construída, ou tem mais. É sempre importante lembrar que quando nós estamos falando de um município, né? Porque nós estamos falando do aniversário do município de Bebedouro. Sim, sim. O município de Bebedouro tem a área urbana. E a área rural. É verdade. E tem os distritos e povoados, não é? Então, tantos distritos e povoados podem continuar crescendo, embora já tenham sido maiores. Todos eles já foram maiores no passado, né? Por que encolheu? É que, assim, havia a atividade agrícola. Eles estão localizados numa área mais rural, não é? Então, no passado, as atividades agrícolas demandavam maior quantidade de mão de obra, não é? Então, as fazendas, sítios, etc., que eram mais próximos desses povoados e distritos, recebiam uma grande quantidade de pessoas que moravam no entorno, não é? Então, se você pega, por exemplo, uma escola. A escola de areia, por exemplo, fechou. Lá não tem mais, não é? A escola de antes tem uma quantidade muito pequena de alunos, não é? Inclusive, lá, se não estiver equivocado, tem duas turmas, de primeiro ao quinto ano, que funcionam de forma multisseriada, não é? Turvínia já teve até o nono ano, não tem mais, é só até o quinto ano, não é? Olha só. E mesmo o Botafogo, que acabou absorvendo parte dos alunos ali de Turvínia, a escola de lá já teve uma quantidade de alunos bem maior, não é? Mas que estranho. A cidade, ao invés de crescer, encolhe. É, mas é isso que eu estou falando para você. No caso dos distritos e povoados, eles atendiam também as populações do entorno, que moravam na área rural, não é? Com o processo de mecanização da agricultura, não é? Grande parte daquela população que era da área rural foram para onde? Para as cidades, não é? E muitas acabaram vindo ou para Bebedouro ou indo para outras regiões, não é isso? Tanto é que, ao contrário de lá, Bebedouro cresceu, por quê? Porque houve abertura das empresas, não é? Principalmente vinculadas lá na Anjo, lá na década de 60, 70, não é? Quanta mão de obra que essas empresas precisavam, não é? Tá certo. Bom, chega ao fim, então, o nosso papo reto. Eu só quero... Nossa, eu fiquei com tanta curiosidade, você me despertou. Eu fiquei com vontade de perguntar tanta coisa que está aqui, mas não dá mais tempo, não é, Henrique? É sempre um prazer saber um pouco da história da cidade, não é? Para quem, às vezes, não imagina a pujança, não é? A grandeza que já representou, não é? E representa ainda Bebedouro. Tivemos até, não sei se o professor pode confirmar, uma usina hidrelétrica que gerava energia para a cidade. Você sabia disso, Helen? Não, eu não sabia. É. Tínhamos o aeroporto ali na região sul da cidade, que já... Foi desativado. Desativado. O primeiro aeroporto foi para aquela região da Serra. Enfim, são várias informações, notícias, que muitas pessoas não sabem, não é? Essa nova geração não sabe a verdade se não fosse professores, não é? É dedicado como professor José Pedro a demonstrar a história da cidade, passa despercebido. Verdade, bom, então nós vamos combinar uma outra oportunidade, porque você vai vir, que agora eu fiquei curiosa. Ainda não tem escola de diversidade, nem de escola, nem de nada. Não, não deu tempo de falar nada, a gente ia falar, inclusive, sobre as escolas, né? Que outro dia ainda surgiu isso aqui, que a primeira escola de bebedura mais antiga era Abílio Manuel, né? Isso. A segunda, Paraíso Cavalcante. Então, ficou ali no meio, eu fiz até esse concerto depois, a escola de Botafogo. Ela fez agora no dia 6 de março, 100 anos também. Olha isso, gente. E agora, né, no próximo dia 8 de maio, é que o Paraíso Cavalcante estará fazendo 100 anos. Tá certo, então. Bom, gente, uma hora em ponto, a gente tem que terminar, mas você vai me prometer que volta para a gente conversar mais sobre isso. Obrigada, José Pedro. Eu agradeço a disponibilidade, né, de estar aqui falando sobre a nossa história, fico à disposição, não é? E desejo a todos aí que tenham um excelente feriado amanhã e procurem conhecer um pouco mais a respeito da nossa história, não é? Exatamente. Há várias formas de conhecê-lo, vários livros publicados, enfim, mas deixo aqui também o convite para que vocês visitem e acompanhem o nosso projeto, né, que é o Bebedor História e Memória. Tem o site, tem no Facebook, tem no Instagram, enfim, estamos aí à disposição. Muito obrigada. Gente, boa tarde a todos e até quarta-feira, se Deus permitir. Termina aqui, Nova News, a notícia séria com credibilidade.